Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cupomzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera, saia de tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E é isso aí rapaz, e hoje aqui então Dragon Ball Z Kakarot Episódio, sei lá que parte brother, me desculpe. Então é o seguinte, hoje aqui então vamos continuar com a nossa série cara, é isso aí brother. Vamos então introduzir aqui a maravilhosa saga dos androides. E o que a gente vai fazer agora? Bom, basicamente um treinamento árduo. Porque nos próximos 3 anos a gente vai estar se dedicando a treinar para enfrentarmos os terríveis androides, correto? Peço aqui, é claro que você por favor deixa aqui o seu like, se inscreva no canal caso seja novo. Estou sem seguir aqui por um robô né, com licença senhor robô, com licença senhor robô. Então deixa aqui o seu like, transforma o like em Super Sadie Blue e se for novo se inscreve no canal e essas coisas todas aí. Toma aí, toma. Aê, derrubei. Coitado do Dino né, coitado do Dino. Então vamos nos encontrar aqui com o Gohan e com o Piccolo pra começar o nosso treinamento cara. Estou muito curioso pra ver o que é que vai acontecer aqui né. Ah, veja só o Goku contra pai e filho. Que emocionante né. Ó, legal. Curti a ideia, curti a ideia. Acho que vou logo acabar com o Gohan, o Gohan é o mais fraquinho né. Se eu acabar com o que só está atrapalhando primeiro é melhor pra mim. Calma lá né. Olha lá que o Piccolo está com ele também aqui né. Tem que tomar cuidado. Calma lá. Kamei-ra, mei-ra. Ah, interessante. Ele nem sentiu né. Vamos ver se ele vai sentir isso aqui. Droga, é melhor, é melhor eu lutar a sério né. Pera aí, onde está a transformação do Especiadinho? Calma lá Piccolo. Ah, Especiadinho achei. Pera aí, eu tenho logo que carregar o meu Ki e ligar o hack. Calma aí mano. Calma aí galera. Calma aí galera. Calma aí galera. Não vão se precipitar ainda galera. Aê, boa. Especiadinho. Ah, é? Caramba velho. Nossa, não estou conseguindo ver nada aqui mano. Caramba. Calma lá né galera. Calma lá mano. 2x1 é muita bagunça. É muita bagunça um 2x1. Droga. Vamos lá. Ah, Piccolo. Acabar com o Gohan velho. Tem que jogar um pouco mais na defensiva mano. Nossa. Dá um tempo. Nossa velho, tá difícil ver os dois ao mesmo tempo. Tá hard pra caramba aqui. O Gohan tem muito HP ainda velho. Pera aí, eu vou ter que ir um pouco mais na porradaria. E aí, eu fiz uma Zenko. Vamos carregar o Ki. Tem que pegar a distância e atacar de longe. Assim. Pronto. Beleza. Eu tenho que pegar a distância e atacar de longe. Beleza. É o único jeito de eu conseguir vencer desse jeito aqui mano. Com muitos oponentes é complicado. Agora eu estou longe demais do Gohan. Beleza, o Pico está quase preso na barra azul dele. Vamos ligar aqui o Haku de novo. Boa, Goku. Beleza, vai lá. Isso aqui é só um treinamento, né? Eu aqui apanhando para o moleque no treinamento. Vamos lá, Gohan. Dá pro trabalho não, Gohan. Beleza. Ah, não dá até a gente fazer um Kamehameha, velho. E meu Ki está começando a descer. Eu tenho que tomar cuidado. Bom, o Goku é claramente mais forte, né? Mas, pô, 2x1 fica complicado. Ainda mais com um tanto especial na tela. Ah, não estou vendo nada, velho. Ih, ó, moleque. Ah, mano. Assim que eu derrotar o Gohan, vai derrotar o Pico, vai ser muito easy, velho. E 2x1 é muito difícil. Boa. Quase. Vai lá, peraí. Ah, Gohan. Não só me dá tela, Gohan. Droga. Boa. Foi um GG agora. Vai ser muito easy agora. Tem muita HP, tem, mas não interessa. Vai ser fácil. Bom, bem melhor. Um x1 é bem melhor. Não precisa ficar me preocupando com as costinhas. Perceba. Está vendo? Bem fácil. Vamos ligar o Haku mais uma vez aqui. O modo combate desse jogo é muito bom. Estou curtindo demais o modo combate desse jogo. Opa, aí vem ele. Errou. Vamos acabar com ele, Goku, rapidão. Muito fácil, Piccolo. Muito fácil. Muito fácil. Para eu tirar um S ainda, né? Opa. Omei, tu é muito forte. Tandra! Tira! Isso... Tira! Não, não. Não, não, não. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que? O que é que você está fazendo? Eu não vou conseguir resumir tanto assim que eu esperava. Vamos fazer o treinamento do Vegeta. Então, ele vai pedir para a Buma criar uma câmara para que ele possa treinar. Vai ser basicamente isso. Enquanto se com o Pico e o Gohan. Ih, rapaz, essa parte aqui do jogo está meio... Não sei, né? Meio complicadinha. Deixa eu sair daqui então. Sim, se vamos sair da Corporação Cápsula. Preciso ir falar com o pessoal sobre o treinamento. Ah, treinamento. Ah, treinamento. Vai ser meio chato essa parte aqui. Vamos lá então. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui o mapa do mundo, né? Vejamos o mapa do mundo. Mapa do mundo. Parece que eu tenho que vir para cá, né? Acho que é para cá que eu tenho que vir. Mas eu estou aqui. É aqui onde eu estou. Ah, para onde é que eu tenho que ir agora? Eu tenho que falar com o pessoal sobre o treinamento. Ah, mas eu já estou aqui, né, cara? Eu já estou aqui. Eu tenho que falar com os caras. Fale com o doutor... Não, não. Nossa, mano. Eu estou trolando, cara. Para eu ter ficado dentro da Corporação Cápsula mesmo, né? Nossa, eu tenho que ter ficado lá para eu poder falar com o doutor. Para ele fazer aqui o negócio, olha. Bem aqui, né, Marlon? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É aqui que eu tenho que vir, velho. É aqui, ó. Vamos voltar para lá. Achei que eu tinha que falar com o Gohan, com o Piccolo, com o Goku. Sei lá, mano. Não sei. Vamos procurar o doutor aqui, então. Doutor! Ah, está aqui ele. Nossa, eu fui lá fora fazer sabe-se-deus o quê, né? E aí, o doutor, beleza? Você vai construir uma cápsula pra mim aí, pra fazer um treinamento bem nice. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu pedi à treinamento de trabalho? Eu acho que o jogo é terminar de fazer. Mas, eu acho que o suficiente é o suficiente. O suficiente? É isso, né? É o que você tem que aumentar o poder de você. Não vai fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Se você precisar de fazer isso, eu acho que vai ter. Então, é isso que eu quero. Eu acho que eu quero aqui. meu deus do céu meu deus do céu não velho não a pior parte aqui agora enquanto os materiais sala do treinamento terceira vez que o jogo me coloca para fazer compras terceira vez já terceira não aguento isso cara é muito irritante velho nossa é muito chato isso aqui fazer compras nossa pior parte do jogo é ter que fazer isso aqui né mas tudo bem vamos lá então não parece ser longe daqui vamos em busca dos itens por aqui né vamos em busca dos itens problema o maior problema cara eu vou falar para você aqui qual é o maior problema o maior problema o maior problema é a gente tem que procurar no meio do mato para mim é esse o problema é com isso que eu implico já é chato tem que buscar item aqui né assim é chato mas por mim tudo bem eu vou de boa mas achar no meio do mato jogado no chão complicado viu complicado demais demais vamos ver se eu acho esses itens aqui eu vou pular essa missão chata de pegar item ea gente volta aí depois eu literalmente tô achando o item importante no meio do nada cara literalmente no meio do nada eu tô achando o item importante porque esses caras estão fazendo aqui velho tudo bem é pra upar né é pra upar né legal é pra upar vamos lá vamos lá vamos fazer essa outra coisa ridícula aqui pra poder fingir que eu preciso para upar né como é um cara aqui rola ah mas eu não suporto esses caras que dão uma de brôlei o cara acha que é o brôlei o cara fica duro e é tá complicado vamos lá vai lá colega vou te mandar pra chega né odeio receber golpe coquetinha mano odeio receber golpe coquetinha sabia ainda tem dois dois não tem três ainda velho como assim mano aí vem ele faleceu não faleceu que é isso velho os caras e os caras é level alto até o 31 eu tô no 33 aí vem ele atacar a cabeça de um não sei ou tem mais cara ali ainda velho meu amigo é o que bom que tem pouco hp né enrola pouco pelo menos tomo vamos usar um karekiho pra destruir robôs de brinquedo beleza receba aí vem ele aí vem ele adeus colega finalmente não é por nada não mas se eu ter que lutar de novo com esses caras quando for pegar os outros itens eu vou cortar essa parte gameplay viu galera porque sinceramente né sinceramente pelo amor pelo amor não que seja chato é até legalzinho pra enrolar mais um tempo de gameplay né demorar mais pra zerar é um artifício até interessante buscar os itens não mas as lutas para pegar os itens sim só que o que que eu posso dizer não é legal ficar enrolando com essas lutas aqui né não é interessante então eu vou pular essas lutas desnecessárias focar só no importante para a gameplay não ficar tão chato beleza ó tem um cara me seguindo aqui embaixo d'água velho sai daqui brother sai daqui procurar esses itens já não é muito fácil é procurar embaixo d'água é maravilhoso viu maravilhoso aí acho que encontrei é isso aqui mesmo ótimo vamos em busca do último agora aqui está a quase que eu encontro o último também tudo muito bem escondido aqui no meio dos matos né tudo bem tudo bem podemos voltar agora um vedita frustrado não me diga não quem tá frustrado sou eu aqui viu eu estou realmente frustrado com 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 essa dificuldade toda que eu tô passando para achar item jogado em meio aos matos vamos lá colega construa tá preula velho que aterrissagem suave que aterrissagem suavíssima essa aqui meus companheiros vamos lá então ô colega construa a máquina agora por favor por obsequio faça a máquina aí eu tô te aqui tá zo これで文句はないだろう 材料さえあればたいして時間はかからんからちょっと待ってなさい さあできたぞ カカロッタの奴は100倍の重力で修行したならば俺は300倍の重力で修行してやる作ったわしが言うのもなんだがむちゃくちゃだぞ ベジータ君の体重が60キロだとしたら たかが奴の3倍だ俺にできないはずがない ベジータの奴300倍の重力でトレーニングするなんて言ってたらしいけど くっそー ちょちょっとベジータ た、たまれ あ、そう? じゃあ好きにすれば? なぜだ なぜ俺は奴に勝て俺は サイヤ人の王子なんだぞ まったく バカな奴なんだから 呆れた あんたずっと修行続けてたの その様子じゃまだまだお先真っ暗 いっそソン君に聞いてみたら? スーパーサイヤ人になる方法を そんなことをするくらいだわ じゃあ 死んでみる? なんだと? トレーニング用のシミュレーターにあんた向きの相手を用意しておいたわ ふざけるなよ女 俺を誰だと思ってやがる サイヤ人の王子ベジータ様 なんでしょ? あと あんたもブルマっていう私の名前くらい 私を誰だと思ってんの? あの女 どうしても誰だと思ってんの? 私とは何を誰だと思ってんの? この伝説とは何を何を決めてくれ? 私とは何を決めてくれ? 私とは何を決めてくれ? 私は何を決めてくれ? Ah, que legal, velho, que legal, a tecnologia aqui tá realmente de ponta, viu? Adorei a tecnologia, adorei, adorei a tecnologia aqui, viu? Opa, calma lá, calma lá, viu? Calma lá, calma lá. Calma lá, viu? A tecnologia aqui tá altamente de ponta, eu devo dizer. Tome! Receba! É a impressão mesmo, o HP já tá nas últimas. Acho que não é a impressão não, viu? Aí vem ele, e aí vou eu. Caliki-ho! Olha lá, Verdita, ataca. Brabo demais. Boa. Herou! Opa, calma lá. Receba. Tem muito HP, né, velho? Droga! Eu vou ver um Caliki-ho no peito aqui. Cuidado. Atacou. Roma! Herou! Droga. O cara mais imprevisível. Sakenda! Agora que eu tô vendo que ele tá no LVB maior que o meu, né, velho? Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Acho que a Buma não tava brincando, né? A Buma realmente não tava brincando. Ele não cansa nunca de atacar, velho. Droga. Eu tô sem Ki. Ó, eu vim perceber agora que eu tô sem Ki. Droga. Droga. Droga, velho. Ele sempre ataca com o Caliki-ho em seguida. Acho que eu estou em maus lençóis. Cuidado. Toda vez o Caliki-ho, velho. Toda vez. Droga. Não deu tempo. Nossa, velho. O que aconteceu? Bugou nessas pedras aí, foi? Que isso, mano. Que jogo mais generoso comigo. Ou não, né? Pô, deu uma bugadinha monstra aí agora nessa pedra. Cuidado. Mas toda vez ele vem com esse Caliki-ho, mano. Toda vez. Fale-se. 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 Realmente não sou páreo para mim mesmo. Minha defesa, eu comecei com menos HP, né? Então, sei lá. Acho que é uma boa desculpa. É uma boa desculpa. Eu não comecei com HP cheio de novo, viu? Olha só que desumildade. Cara, ele apela bastante em Caliki-ho, viu? Devo dizer que o moleque realmente apela para um caramba, velho. Tenho que pegar a distância para poder ficar na vantagem e atacar com isso aqui. Isso aqui é muito roubadinho, galera. Muito bom esse ataquezinho aqui. Isso é louco, bicho. A programação da CPO aí que a Buma fez aí nesse Vegeta tá realmente absurda, viu? Absurda. Eu vou te dar uma boa desculpa. Veja só, essas mulheres se animam com qualquer coisa, né? É o famoso conselho do Cris, né? Seja um bad boy. Seja um bad boy e depois seja bonzinho. Ah, mano, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. A maneira como esse povo se apaixona e tem filhos é incrível, né? Veja que continuou dando tudo que tinha ao seu treinamento, esperando ir além e alcançar ainda mais poder. Goku e os outros, por outro lado, ficaram de boa? Não treinaram? É tipo isso? Fala que é chima, né? Já que... É? Não, 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 não pode ser sério. Isso daqui não pode ser sério. Não, 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 não. Não, 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 não pode ser sério, cara. Ah, não, não, não. Isso não é sério. Isso não é sério. Mano, isso não é sério, velho. Isso não é sério. Não, não. Não é sério. Socorro. Isso não é sério, velho. Não, não, não. Socorro. Meu Deus do céu, virou GTA. Não, pera, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Esse jogo, esse jogo foi longe demais agora. Não, o pior é que é divertido. O pior é que é divertido, velho. Agora eu sei porque o Android 17 estava tão animado com isso aqui. Agora eu sei porque aqui no filme lá dos Androids do futuro, o 17 estava tão animado com isso aqui, velho. Não pode ser. É legal, é divertido. Agora deixa eu adivinhar. Eu estou voando com o Goku no meio da cidade. Aí eu vou lá e roubo um carro. O Goku vai virar o CJ. Não pode ser sério, cara. Aí lá vamos nós. Que isso, velho. É muito legal, velho. Eu queria estar pegando no pé isso aqui. O pior é que é divertido. E os jogos de corrida, né? Pelo menos os jogos de corrida ou os jogos com algum tipo de corrida evoluíram muito desde o Playstation 2, né? Na época do Play 1 e Play 2 você acelera no X. Hoje em dia você acelera no R2 ou no RB, RT, sei lá, mano. Curta o botão de Xbox. Tá preula. Não tem como voar mais alto, não. Assim, eu queria voar em cima dos outros carros. Eu estou voando muito baixo. Meu Deus do céu, velho. Muito engraçado isso daqui, mano. Vamos lá. Eu acho interessante o termo futurístico que existe em Dragon Ball, né? A maneira como o mundo futurístico de Dragon Ball é diferente. O Goku aqui eu sei que tem uma tecnologia muito avançada. Tem carros voando, mas ao mesmo tempo tem dinossauros, né? É muito engraçado. Eu sempre achei isso muito engraçado em Dragon Ball. A maneira como tudo é muito avançado, muito evoluído. E em contrapartida tem dinossauros também no anime, né? Nossa, Goku dirige muito bem, velho. Goku dirige muito bem. Boa! Que isso, brother. Nossa, bati ali. Mano do céu, cara. Sério, velho. Olha o Piccolo ali, olha o Piccolo. Olha o Piccolo ali, velho. Não pode ser sério, velho. Não, 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 não. Sério, pula isso aqui, pula isso aqui. Vamos tirar uma corrida. I just for a este de Dragon Ball. I just for a este de Dragon Ball. Nossa, velho. Nossa, gente. Pode pular essa parte, por favor. Não quer tirar x1 com o Piccolo, não. Nossa, velho. É divertido. Divertido. Convenhamos, divertido. Engraçado, engraçadão Que isso, mano Aí, já voltamos, ó, foi rápido Foi rápido, foi de boa, foi de boa Ó, o cara sabe voar O cara tem uma nuvem voadora Pra que a Titi quer a porcaria de um carro, velho? Coitada da Titi, velho Coitada da Titi, mano Mano, o Goku é muito doente, velho O Goku é muito doente, brother É muito doente, mano É, 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 é 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 Ah, cara É um pouco maçante Algumas conversinhas desnecessárias aqui Mas tudo bem Aí, chegamos Não pode ser Não pode ser Não, não, não pode ser, cara Não pode ser, mano Eu vou atrás de peça pra construir um carro pro Goku Ah, não, cara Ah, não Por favor, jogo Dá um tempo, jogo Dá um, nossa, velho O que que tá acontecendo aqui, rapaziada? É, compensa da história Meu, subi de nível pelo menos, né? Aí, ó Dirigi Dirigi um carro Destruí uma cidade E o peito de nível Mais um dia normal Na vida de Son Goku Mais um dia normal Ih, rapaz Tá ficando complicado isso daqui O que que tá acontecendo aqui? Tchiga? Piclo Mata, wari,けど Fum,いい daro Goku sa Ima, Mu-ten-ro-i-samaから連絡があった da yo He,懐かし Yo que,分からねえ, da ga Ora,修行がある Mu-ten-ro-i-sama ni,失礼があっちゃなんねえ da Uum Ki-i-tsけて na E lá vamos nós Vamos pra casa do Kami agora Vamos sair aqui Vamos pra casa do Kami E é isso Vamos abrir aqui o mapa do mundo Casa do Kami Vamos lá, né? Vamos ver o que que o jogo vai enrolar Pra gente aqui agora, né? Vejamos os maravilhosos roteiros de Dragon Ball E... Kakarot É isso Vamos lá Nossa, quase que eu destruí a casa aqui Ih, rapaz Não posso pular essa parte aqui não, mano Eu vou pular esse aqui Não tem um saco pra isso aqui não Tem um saco não Desculpa, mas eu não tenho um menor saco pra esses diálogos, essas conversinhas paralelas Guerra iminente Vá para a área das montanhas do mapa do mundo Então eu vou levar 40 já, né? Que legal Vai levar 40 já Pra cá que eu tenho que vir? Acho que é pra cá que eu tenho que vir, né? Tá vermelhinho aqui, então é pra cá que eu tenho que vir Vamos lá, então Vai para as montanhas Deixa eu falar com o Tenchim agora, certo? Vamos ver É isso aí Vamos lá, pra cá Vamos aqui subir Aqui no alto das colinas As montanhas verdejantes Já tenho alguns Algumas companhias Não muito queridas Não muito legais Ah, olha só É bem ali Tô chegando já Tô chegando Tá preula, velho Ah, mentira que os caras me seguirem até aqui, velho Pô, gente Eu tava no meio de uma missão aqui Vocês me seguirem até aqui, velho Tomem No meio de uma missão Vocês vêm aqui me seguir, galera Isso é coisa, brother Pronto, derrotei um Derrotei outro Derrotei outro Derrotei mais um E derrotei mais um Easy demais É melhor treinar mais mesmo Muito enfraquecido Beleza É, aqui o Tenshin e o Caos Beleza, rapaziada Melhor ter no treinamento de vocês Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Não quero saber de treinamento, não Não quero saber de casos de família, não Ah, legal A gente vai lutar, brother Ah, que bom que o Caos não vai interferir também Muito bom Então, estou aqui para averiguar O nível de treinamento do nosso amigo Tenshin Tenshin é uma peça que eu gosto muito Ele é muito humilde Só não é muito elegante Não é muito bonito Ele é bem bizarro, na verdade Tudo bem Vamos lá, Goku Eita, Tenshin É melhor treinar mais, viu? Seu treinamento não está lá dos melhores, não, viu? Melhor é treinar mais Seba Já está no LV 36, né? Vamos lá, Tenshin Nós dei um Kamehamehapa Nós dei a Kamehamehapa com resistência É, né? Não está das melhores Vamos carregar o Ki Ó, eu vou ser humilde Não vou usar a minha transformação De sobressalagem contra você, cara Vendo que você está meio Enfraquecido What? Vamos lá, Tenshin Você pode fazer melhor que isso, cara Nossa Ah, é? Segura aí, ó É, está bem melhor usar isso aqui, cara Essa rajada de energia consertiva está bem melhor Está surtindo mais efeito Tirando mais HP e tudo mais Inclusive, para um speedrun Eu acho que o ideal seria apelar só usando isso aqui É muito bom usar isso aqui, velho Eu acho que é uma das técnicas, assim Que, assim, todo mundo usa no universo Dragon Ball É que ficou melhor representado em um jogo Nem o Tenkaish 3 fez essa técnica ficar tão bem representada Como aqui no Kekalot Olha que para mim o Tenkaish 3 é o The Best Em todas as categorias possíveis de jogo Representativo de um anime Adaptativo E é isso daí Aí vem ele Eu não gostei dessas técnicas aí O cara ficar duro Ficar vermelho E atacar Droga Droga Droga, mais uma vez Mais uma vez E gasta bem pouco Ki, né Gasta pouco Ki E é muito roubada essa técnica aqui Muito boa, muito boa Pronto, GG Acabou-se Tô aprendendo muito nisso aqui, né Demais até Beleza Vamos lá Você também tem o seu braço Não tem o seu braço Ainda, ainda Mas Se você conseguir que isso Não tem o seu braço Como o seu braço Vamos lá Vamos lá Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, vamos pular essa parte aqui Vamos pular Começou 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 as conversinhas Chata Ah, beleza E agora Guerra iminente Vá pra casa do câmbio No mapa do mundo Ah, legal Legalzinho o BR Vamos voltar pra casa Os caras estão afimando Ficaram igual um peru, né De um lado pro outro Quando é que vai começar A saga Android Propriamente dita Tô ficando cansado Cansado de esperar De upar De lutar De enrolar Ficando meio chato já Me permite dizer Muito bem Chegamos Pular essa conversa Fiada aqui também Beleza Recebi um item Ótimo Recebi um item aqui Itens que eu Não tô usando pra nada Porque eu sou um jogador Irresponsável Que não upa Que não usa os itens Enquanto isso O tremeamento Especialmente Estava em ponto De ebulição Legal, legal Vejamos, né Até eu fiquei curioso Apesar Ó, Android 21 Ô, louco, velho Hum, cara Seria um easter egg Agora você tem acesso A sala de treinamento Eu não quero treinar Eu não quero Eu não quero Eu quero sair daqui, mano Pô, meu Deus Meu Deus Espero que isso seja Alguma coisa mais secundária Que eu não seja Obrigado a fazer, né Vamos lá Falar aqui com o velho De novo Esses três anos Poderiam ser um pouquinho Mais resumidos Mas enfim Sendo um pouco chato, né Já tá bom Podemos voltar ao treinamento, né Beleza Estamos de volta Ah, eu tô falando Eu tô falando com o velho De 21 agora Parece que tem algo Que o precisador Quer lhe contar Vá até a floresta Perto da corporação cápsula Ah, que legal Que legal o jogo Vamos lá Quais são as próximas Enrolações, hein Acho que é aqui Que eu tenho que vir, né Acho que é que eu tenho que vir Não é possível Que não seja aqui Deve ser aqui Ah Tá Pô Tava legal Até a parte do carrinho Agora tá ficando Cansativo de novo Mas enfim Eu acho que É aqui que eu tenho que descer, né Exatamente Vim aqui Ah, o Pico e o Gohan Estão aqui Eu falei pra vocês Eu tô ignorando Tudo que for secundário Essas coisas todas aí E tô focando só No modo história principal Pra nossa série aqui, tá bom Então é isso Tchau 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 É, não deve ser nada não Daqui a pouco tá ali cuspindo o pulmão no chão Não sabe o que é, né? Não sabe o que é Ah, finalmente esses três anos se passaram Finalmente É agora, o momento tão esperado A batalha contra os androides Nossa, cara, finalmente Esperei demais por esse momento Demais, demais mesmo Durante todo esse vídeo não pensava em outra coisa A não ser nessa luta contra os androides Então clãzinho Eu creio que basicamente seja isso Esse aqui foi o nosso episódio Sei lá qual número de Dragon Ball Z Kakarot Então é isso Concluímos esses três anos de treinamento Já mostramos carteira de motorista Batemos em robôs aí Blá, blá, blá Consertamos máquinas E é isso O restante vocês vão conferir na semana que vem Deixa aqui o seu like Se inscreva no canal Comente o que você achou desse episódio E é isso Muito obrigado Valeu Até o próximo Falou E tchau 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 Obrigado.